A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, tem a trajetória marcada pela defesa dos direitos humanos e das mulheres. Você acompanha agora alguns trechos de votos da ministra em sessões do Supremo Tribunal Federal. Onde houver e enquanto houver uma mulher sofrendo violência nesse momento, em qualquer lugar desse planeta, eu me sinto violentada. Enquanto houver, nós temos de ter o tratamento para fazer leis como essa, que são políticas afirmativas que fazem com que a gente supere, não para garantir a igualdade de uma de nós, juízas, advogadas, senadoras, deputadas, servidoras públicas, mas a igualação, a dinâmica da igualdade para que a gente um dia possa não precisar de provar que nós precisamos estar aqui. E digo isso porque alguém acha que às vezes uma juíza deste tribunal não sofre preconceito. Mentira, sofre. Não sofre igual, outra sofre mais do que eu, mas sofrem aos que acham que isso aqui não é lugar de mulher, como uma vez me disse uma determinada pessoa sem saber que eu era uma dessas. Mas também lá agora tem até mulher. Quando há violência, não há nada de relação de afetividade, é relação de poder, é briga por poder, é saber quem manda e mulher não manda e não pode mandar. Contra todas as formas de preconceito, todas há o direito constitucional. E este é um tribunal que tem esta função princípio, a qual seja, defender e garantir os direitos constitucionais para que estes atos, repito, de covardia e de violência que tem sido praticado contra as ditas minorias, não possam nunca se repetir sem que sejam lembrados como um traço muito infeliz de momentos da sociedade. Reitero, todas as formas de preconceito merecem repúdio de todas as pessoas que se comprometam com a democracia, muito mais com os juízes do Estado Democrático de Direito. Há sim discriminação contra a mulher, há sim discriminação mesmo como casos nossos de juízas que conseguimos chegar a posições de igualdade. Há sim enorme preconceito contra nós, mulheres, em todas as profissões. Eu convivo com mulheres que o tempo todo são discriminadas.